Senhoras e senhores vereadores, eu peço ao líder de governo que nos traga na próxima sessão algumas informações, vereador Pedro Garcia, sobre a situação dos veterinários que prestam serviços e que atendem de forma concursada pelo município. Recebi, vereador Ademar Vinta, recebi, falo isso porque eu sei que o senhor é um defensor dos agricultores de nossa cidade, recebi nos últimos dias algumas ligações de agricultores e de colonos, propriamente dito, pessoas que trabalham em suas propriedades, que me parece que os veterinários do município já não prestam mais o serviço de hora extra em final de semana. E pode parecer cômico, se não fosse trágico, vereador Ademar Vinta, mas o exemplo que o cidadão, lá do Ribeirão das Pedras, o exemplo que ele me deu é que teria um animal no final de semana que iria trazer um filhote, iria parir um filhote, e que não teve assistência de veterinário para o atendimento que o agricultor precisa, que o colono precisa, que o criador precisa. Então, eu entendo que o momento é de cortes, o momento é de segurar despesas, mas tem alguns serviços essenciais que precisam ser revistos. E se, efetivamente, esse serviço foi cortado pelo município, que o senhor possa trazer aqui na próxima sessão, o vereador Pedro Garcia, uma perspectiva de retomada desse trabalho. Foi-se falado de saúde, e estendo isso também para a saúde veterinária, que os finais de semana os nossos criadores precisam do serviço médico veterinário, e a Prefeitura de nossa cidade já não disponibiliza mais esse serviço. Então, que o senhor possa trazer aqui para a próxima sessão, se o senhor puder, vereador, um parecer de quando, se isso de fato foi cortado o serviço, e quando efetivamente que esse tipo de trabalho será retomado para ajudar o nosso colono, nosso agricultor, nosso criador de uma vida sofrida, de uma vida de dificuldades, e que precisa dispor desse serviço veterinário para poder ajudar no seu custo, nas suas despesas e no seu dia a dia de trabalho. Então, eu peço gentilmente, vereador Pedro Garcia, que na próxima sessão o senhor traga para nós essa informação da Secretaria, ou da Diretoria de Agricultura, melhor dizendo, quando esse trabalho será efetivamente retomado em nossa cidade, não trazendo, desta forma, mais prejuízos para os nossos agricultores. Obrigado, vereador.